No vídeo de hoje, trago para vocês aqui mais 9 cursos aí, para ver se ele se encaixa realmente com o seu perfil. Tenha ideias aí a partir desses vídeos, assista um a um, tá, desses vídeos, da primeira remessa a essa segunda remessa que eu vou estar colocando para vocês agora, a parte 2 do vídeo, para vocês terem a ideia e terem a certeza que esse vídeo se encaixa realmente com você, para você não se arrepender depois que você entrar dentro do IFPE. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT, então presta bem atenção. O Instituto Federal, ele traz 20 cursos, integrado para vocês escolherem entre eles, para vocês conseguirem entrar lá dentro, através de provas. Esse ano estão vendo aí que é através de notas aí do ensino fundamental, que é no caso o sexto ao nono ano, que eles vão exigir aí para vocês. Então vamos para o vídeo, sem mais nenhuma, vamos lá. Primeira coisa, curso técnico em informática para a internet. O que esse curso realmente ele faz? O que ele traz para mim de interessante? Para quem gosta da área de informática, vamos ver aqui. Ele fala o seguinte, com este curso você vai desenvolver software, sistemas e aplicativos para a internet. Para isso vai estudar diferentes linguagens de programação e metodologias modernas, seguindo normas técnicas de qualidade. Com este curso você poderá atuar em quase todos os setores da economia. Então você pode trabalhar em qualquer canto que envolva a parte de informática. Certo? Então o que você vai desenvolver aqui? Você vai desenvolver software, os programazinhos de sistema e até aplicativo. Então quer dizer, é um programa recheado de coisas para vocês ganharem dinheiro aí no futuro. Então é um curso muito bom aí. Então olha direitinho esse curso. Beleza? Eu tenho certeza que o dinheiro também é muito bom. Manutenção e suporte à informática. É parecido, né? É bem parecido. Mas vamos ver o que ele faz. Aqui eu trabalho a parte de manutenção. No caso você faz todos os programas, você faz tudo do sistema e essa parte aqui da manutenção ele vai instalar os programas, ele vai corrigir os erros do computador, se tiver quebrado ele vai consertar as funcionalidades gerais. Então são duas coisas parecidas aí que o mercado de trabalho está enriquecido aí com essa funcionalidade aí desses cursos. Beleza? Vamos para o próximo. Curso técnico e meio ambiente. É um curso que é muito procurado aí, quem gosta de fazer biologia aí no futuro. Então é um curso muito bom aí. O que esse curso ele traz de interessante para mim? Ele traz o seguinte, ó. Forma para os profissionais que coletam, armazenam e interpretam informações, dados e documentações ambientais, colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, auxilia na elaboração de acompanhamentos e execução do sistema de gestão ambiental, atua na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso de reciclagem, trabalha muito com reciclagem, identifica as intenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza, quase não saiu, a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização, remediação de seus efeitos. Trabalha com muita coisa, automaticamente também trabalha com a parte de reciclagem. Então é um projeto muito bom. Você não vai estar catando lixo não, tá pessoal? Já é uma coisa mais avançada que trabalha com meio ambiente. Trabalha com reciclagem, com coisas aí que você pode vender, muita gente pode produzir, que as pessoas que fazem vassoura com garfa PET e essas coisas assim, vassouras e nem outras roupas e tudo. Então é muita coisa. É um campo muito grande para quem está achando essa área de ambiente. Vamos lá para o próximo. Eletroeletrônica. Pessoal, é um curso muito rochedo, viu? Preste atenção aí. Então vamos lá aqui. Esse curso faz o quê? Planejar e executar a instalação e a manutenção de equipamentos e instalações de eletroeletrônica. Industriais, observando normas técnicas e de segurança. É uma das atribuições de técnico em eletroeletrônica. Esse profissional também pode projetar e instalar sistemas de acionamento e controle de eletroeletrônicos e propor o uso eficiente de energia elétrica, além de elaborar, desenvolver e executar projetos de instalações elétricas em edificações de baixa extensão. Então ele pode trabalhar também com instalação de energia de todo o prédio, de toda a empresa pequena, que tenha baixa extensão. Então é um curso bom também, que eu gostaria de mexer com essa parte de eletrônica. É um curso bem avançado aí na parte de eletrônica, tá bom? Se você já está gostando dessa informação aí, se inscreve aí no canal, beleza? Porque com essa informação aqui, você vai ter mais informações aqui no canal, que vai estar ajudando vocês aí a se dar bem aí no IFPE. Beleza? Vamos ir lá para mais um. Técnico em saneamento. O que ele faz? Auxilia na tomada de decisões e na proposição de soluções relativas às questões ambientais, recorrente dos desequilíbrios promovidos pelo uso inadequado dos recursos naturais ou de tecnologias produtivas. Subivisiona equipes de campo, auxiliando em projetos, fiscalização, execução, operação e gestão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gerenciamento de resíduos sólidos, baseando-se na evolução tecnológica, nas tendências de mercado e no desenvolvimento sustentável. Então, é uma área boa também que todo sempre vai precisar de saneamento no mundo que nós estamos vivendo. Então, vai ter aí, você pode fiscalizar, você pode fazer projetos, pode fazer uma execução de operação, abastecimentos, esgotamento que tem, sempre vai ter que ter esgoto, drenagem, não é isso? E em outros fatores aí também. Beleza? Vamos para mais um. Curso técnico de agropecuária. Eu vi muitas pessoas colocando aí nos comentários. Professor, bota sobre agropecuária e tal. Está colocando aí para vocês aí hoje. Então, vamos ver aqui. O curso técnico em agropecuária coloca o estudante em contato com diversas etapas das produções agrícolas e animal. O aluno aprende a selecionar, produzir e aplicar insumos, como sementes, fertilizantes, defensivos e vacinas, produzir sementes e mudas, planejar e comercializar animais, projetar instalações rurais, entre outras atividades. Então, estou observando esse campo aqui, esse campo que está aqui na tela aqui, estou observando. Tem muitas coisas que vocês podem produzir. quem trabalha na parte de agropecuária aí, na parte mais rural. Não é isso? Então, essa informação é muito importante aí para vocês aí. Vamos para mais uma. A agroindústria. É parecido, né? Então, vamos ver o que ela faz. A formação técnica profissional é direcionada à tecnologia e processamento de leite. Ela vai produzir leite, carnes, pescados, produtos vegetais, grãos, cereais, além de controle de qualidade. Gestão agroindustrial, legislação industrial e ambiental, nutrição humana e métodos de conservação. O pessoal está observando aqui, o pessoal está cortando manga aqui. E provavelmente aqui vão fazer suco, alguma coisa vão fazer com casca aqui também. A banana que eu estou observando aqui, doces e outros fatores. Então, esse pessoal produz isso. Então, a agroindústria trabalha com isso aí para revenda aí para o mercado aí de trabalho. Beleza? Se você está gostando aí, pessoal, já se inscreve aí no canal aí para ser notificado de novos vídeos que vão lançar para vocês aí. E vocês ficarem sabendo quando vão lançar. Porque aqui no canal sempre está lançando um vídeo novo aí para vocês, todos os dias. A agricultura forma profissionais que planejam, executam e monitoram etapas de produção agrícola, planejam e acompanham a colheta e a pós-colheta de principais culturas. Auxilia na implantação e gerenciamento do sistema de controle de qualidade na produção agrícola. Identificam e aplicam técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos. Elaboram laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos e atitudes e atividades dessa extensão. E associativismo, né? Quase eu saí de novo. Associativismo. Aqui no caso, você vai colher alguma coisa, o pessoal vai colher e vocês vão olhar, a partir do técnico da agricultura, vocês não vão botar a mão na massa, vocês vão fiscalizar. Vocês vão elaborar laudos lá, perícias sobre aquele produto, se está ruim, se está com praga, se está com algum tipo de doença, se está com N fatores aí, para de relatórios, projetos, para poder ser revendido aí para o mercado de trabalho. Beleza? Alimentos. Técnico integrado de alimentos. Parecido, né? Tem a ver um com o outro. O curso técnico integrado de alimentos forma profissionais que atuam no processamento e conservação de matéria-prima, produtos e subprodutos de indústrias e alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-química, microbiológicas e sensoriais. Auxilia no planejamento, coordenação de controles e atividades de setor. Realizo a sanitização das indústrias alimentícias e bebidas. Controla e corrige desvio de processos manuais e automatização. Acompanha manutenção de equipamentos, participa do desenvolvimento de novos produtos de processos, possibilidades de atuação, indústria de alimentos e bebidas, pode trabalhar, né? Entre postos de armazenamento e beneficiamento, laboratórios, instituto de pesquisas e consultoria, órgão de fiscalização sanitária e projeção ao consumidor. Indústrias de sumo para processos de produtos. Então, vai trabalhar com maçã, com mamão, com tomate, cebola, coentro. Então, tudo isso aí é praticamente igual a tudo que eu envolvi com a parte de agronomia aí, da agricultura, no caso, né? Tem a ver uma coisa com a outra aí e um liga o outro. Então, eu trago essas informações para vocês aqui, tá? Certo? Essas informações aqui que seja... Eu espero que tenha sido muito útil esse vídeo aí para vocês aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo aí, inscreve no canal, certo? Porque só assim você vai ficar sabendo quando for lançado novos vídeos aqui para vocês. E aqui eu vou estar deixando aqui dois vídeos para vocês aqui. Eu vou estar colocando um vídeo aqui referente aos cursos anteriores, já que você não viu, certo? E eu vou colocar um outro vídeo aqui referente a outra coisa referente ao IFPE. Então, aqui na tela vai ter dois vídeos aqui e aqui. Você vai estar observando aí que esses vídeos vão estar ajudando vocês aí a se dar bem no IFPE, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.